Fala, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Hoje eu vim trazer uma estratégia diferente aqui, bem bacana, que eu tenho usado nesses últimos dias e tem dado muito certo. A estratégia é essa daqui. Ah, primeiro, não esquece, curte esse vídeo, dá uma moral, se inscreve no canal aí, não te custa nada e ajuda bastante o meu trabalho aqui, beleza? A gente vai fazer uma dupla, tá? Usando tanto a Copa do Mundo quanto a Superliga. Eu só uso essas duas por causa do horário, que elas são mais próximas. E a dupla que a gente vai fazer é isso aqui, é menos 2,5 de gols, né? Tanto na Copa quanto na Superliga. Que dá uma odd muito boa, dá uma odd de 2,5 para cima normalmente, é uma odd boa de se trabalhar. E qual que vai ser a estratégia que a gente vai usar? Se você tiver um site de análise, é melhor, tá? Inclusive, tem aqui na descrição o site de análise que eu uso. É muito mais fácil você fazer essa análise, mas não precisa. Não precisa dar para fazer assim na raça. Você vai acompanhando os jogos, tanto aqui a Copa quanto a Superliga. E aí você vai anotando. Então, vamos imaginar, para ficar mais fácil. Se a gente tivesse entrado aqui na 37, a gente teria tomado o red, porque aqui saíram mais de 2,5. Se a gente tivesse entrado na 34, a gente também teria tomado o red, porque saíram mais de 2,5. Então, o critério que a gente vai usar é isso, esperar 3 jogos nessa dupla que tenham saído 3 gols, ou seja, 3 jogos que a gente teria tomado o red, e a gente vai entrar do quarto em diante. É a estratégia que eu tenho feito, então eu entro do quarto em diante. Ainda não tomei red, considerando que eu cubro 4 vezes, e a odd é muito boa, é uma odd boa de se trabalhar. Então, eu recomendo essa entrada, tem me ajudado bastante. Fechado? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, call, te compartilha. Veja os links aqui na descrição, que podem te ajudar bastante com isso também. Fechado? Valeu!